Alô, galera! Chegamos ao nosso quinto vídeo e, conforme prometido, nós agora vamos falar das restrições às nomeações com base em critérios políticos para as estatais. Vamos mergulhar novamente naquele artigo 17, que no vídeo passado foi utilizado para estudarmos a exigência de qualificação técnica das pessoas a serem nomeadas para os carros de direção e do Conselho de Administração das Estatais. Agora nós vamos especificamente para o parágrafo segundo, que tenta evitar que as nomeações ocorram com caráter meramente político. Tentam evitar que estatal seja prêmio para políticos fazerem o que nelas bem entenderem. Então vamos diretamente para o artigo 17, parágrafo segundo, que diz que é vedada a indicação para o Conselho de Administração e a diretoria. E aí vem, em primeiro lugar, de representante do órgão regulador ao qual a empresa pública ou a sociedade economia mista está sujeita. Bem, isso é por um motivo muito óbvio, pessoal. Imaginem a Petrobras, ela ter no seu Conselho de Administração, na sua diretoria, um representante da Agência Nacional de Petróleo, que tem o dever de fiscalizá-la. Vejam, o ente fiscalizador sendo representado na cúpula da administração do ente fiscalizado. Isso, obviamente, não dá certo e está peritoriamente proibido pelo dispositivo que estamos estudando. Mas esse dispositivo também tenta evitar que as entidades dos órgãos mais elevados do poder executivo acabem entrando também na administração indireta, na cúpula da administração dessas instituições. Quais são os cargos mais elevados, além, claro, do chefe executivo, prefeito, governador, presidente da república? Nós falamos, em primeiro lugar, dos ministros. Os ministros de Estado na esfera federal e os seus correspondentes nas esferas estaduais e municipais, os secretários de Estado e secretários de município. Logo depois, quem são os cargos-chave ali dentro? Lembra do vídeo passado, que eu falei daquela siglazinha que, inclusive, consta da lei, TAS, Direção e Assessoramento Superior, que eu falei até do TAS 4, 5, 6, vejam, mesmo 1, 2 e 3 são cargos de respeito na administração pública. E essas pessoas que são titulares desses cargos também vão ficar de fora. Então, cargos de natureza especial, que eu já falei que o próprio cargo de ministro é de natureza especial, DAS, os próprios cargos de ministro, até uma redundância, ministro, secretário de Estado, essa galera toda não pode participar do conselho de administração ou exercer a direção de uma empresa pública ou da sociedade economia mista. Como diria da Atena? Põe na tela. Vamos para a tela. Olha só. Vedada a indicação para o conselho de administração e para a diretoria, nós já falamos de um representante do órgão regulador ao qual a empresa pública ou a sociedade economia mista está sujeita. E aí vem a parte que eu citei, olha, ministro de Estado, secretário de Estado, secretário municipal, titular de cargo sem vínculo permanente com serviço público de natureza especial ou de direção e assessoramento superior da administração pública, na administração pública, que é o caso de DAS. E aqui já se começa a falar de político, né? De dirigente estatutário de partido político e de titular de mandato no poder legislativo de qualquer ente da federação. E aí um ponto que eu tenho certeza, pela minha experiência em prova, é que vai ser utilizado para montar casca de banana em prova de concurso público. Olha aqui. Ainda que licenciados do cargo. Vou até negritar aqui para você também grifar no texto que você utilizar para estudar. Porque, vejam só, certamente alguém vai propor a questão do seguinte tipo. Fulano é deputado federal licenciado. Pode assumir o cargo na estatal? A resposta é não. Não pode assumir o cargo na estatal. Olha, isso é um raciocínio semelhante àquele que você estuda em direito administrativo quando se fala, olha, se eu estou exercendo determinado cargo, passo num concurso, eu posso tirar licença sem vencimento para assumir esse cargo novo testando? Quando o pessoal fala, meu amigo, se você se licencia, você ainda é titular daquele cargo. E se o cargo novo que você assumir não é acumulável, ou não é acumulável, a consequência é que você está acumulando indevidamente cargo público. Então, você, sendo titular, permanece com as rejeições do cargo mesmo que licenciado. Mesmo raciocínio aqui. É deputado licenciado, não vai poder assumir o mandato. Tá? Mesmo licenciado, grifem e dê atenção especial a isso daí. Vamos continuar. Eu coloquei aqui de azul, essa parte de azul novamente não faz parte do texto da lei, tá? Mas eu coloquei para que vocês vejam que o primeiro critério é basicamente pessoas que integram o governo aqui na alta cúpula. Apesar do no finzinho já aparecer algo de partido político. Mas o item 2 tem mais a ver com partido político mesmo, olha só. Da pessoa que atuou nos últimos 36 meses, olha aqui o prazo de quarentena. Cuidado, quarentena hoje em dia a gente usa para falar de qualquer restrição. Mas não tem nada a ver com quarenta aqui, tá? São 36 meses, certo? Ou seja, três anos, né? Como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral. A ideia aqui, pessoal, é evitar que o sujeito diga Ah, já ganhamos a eleição, eu era dirigente do partido político, agora eu quero ganhar a minha estatalzinha e pronto. Saio do meu cargo de direção do partido político, não estou mais exercendo, não caio na malha da lei. Engana-se. Cai na malha da lei porque você tem que ter largado há pelo menos 36 meses. Além disso, o cara que organizou a campanha política do sujeito costumava ser premiado, né? Ah, eu ganhei a eleição, você foi o organizador. Veja como se fala aqui. Fala em organização, estruturação e realização de campanha política. Fez minha campanha eleitoral, melhor, a mesma coisa é campanha política. Fez minha campanha, vai ganhar como prêmio estatal? Não pode, porque você, tendo feito isso nos últimos 36 meses, você cai na malha desse inciso 2. Então a quarentena aqui de 36 meses. O item 3, olha, eu coloquei aqui a palavrinha sindicato. A ideia também é evitar essa simbiose que muitos falam que às vezes é nojenta, né? De você trazer o sindicato para o seu lado, dando como prêmio para um dirigente da organização sindical, uma estatal para ele. Tem que se separar aí. Uma coisa é a administração dessas empresas, outra coisa é a organização sindical que representa empregados. A regra é essa, né? Tendo também sindicato de patrocinadores. Mas a ideia é exerce cargo em organização sindical, não vai para a cúpula das estatais. E aí eu coloquei dois itens que são introduzidos pela palavra aqui interessado, porque a ideia é evitar que pessoas interessadas diretamente na atuação da entidade, da empresa pública ou sociedade de economia mista, acabe fazendo parte da sua administração. Então se coloca de pessoa que tenha firmado contrato ou parceria como fornecedor ou comprador, demandante ou ofertante de bens ou serviços de qualquer natureza, com a pessoa político-administrativa controladora da empresa pública ou da sociedade de economia mista, ou com a própria empresa ou sociedade em período inferior a três anos antes da data da nomeação. Então, meu amigo, é o seguinte, se você era fornecedor do Banco do Brasil, se você tinha um contrato para fornecer algo para o Banco do Brasil, não faz muito sentido você assumir um cargo de direção no Banco do Brasil. Você tem um certo interesse que as contratações ocorram assim ou assado, bem, você fica fora dessa possibilidade de contratar. De uma maneira semelhante, vamos para o dispositivo subsequente, também não pode assumir o cargo de direção ou do Conselho de Administração, a pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de conflito de interesse com a pessoa político-administrativa controladora da empresa pública ou da sociedade economia mista ou com a própria empresa ou sociedade. Deixa eu só explicar essa expressão aqui, porque colocam com a pessoa político-administrativa ou com a própria sociedade, porque ela aparece tanto no inciso quarto quanto no inciso quinto, é bem fácil de se entender. A ideia é a seguinte, a restrição vale para aquela criatura que tem conflito de interesse, por exemplo, ou com uma empresa pública federal, que é a própria entidade, ou com a entidade que a controla, que é a União, ou com uma sociedade de economia mista estadual ou o Estado que a controla. Então, se seu conflito for com o Estado ou conflito com a empresa pública estadual, você também não pode assumir esse cargo na empresa pública estadual. E qual é o exemplo para que a gente entenda bem essa ideia de conflito de interesse? Imaginem, por exemplo, que na época a áurea da OGX, que concorria com a Petrobras, estava até puxando dirigentes, contratando a peso de ouro, pessoas que trabalhavam na Petrobras, com grande experiência na área de petróleo, alguém inventasse de colocar um Ike Batista no Conselho de Administração, na diretoria, na presidência. Chegaram até a cogitar isso, né? Pelo menos para colocar na Vale, na época era a sociedade da economia mista também. Mas deixemos de lado. Mas imaginem colocar hoje, na época, colocar o Ike no Conselho de Administração da Petrobras. Aí você ia dizer, como assim, Bial? O cara é concorrente? Há um claro conflito de interesse aí. O cara vai administrar uma empresa que concorre com a que é majoritariamente dele? Não pode. Então, havendo conflito de interesse, não pode haver a nomeação. Da mesma forma, você tendo sido contratante, também não pode haver a nomeação. Só com relação a essa parte de contratante, concedor, demandante, por aí vai, ainda tem a quarentena aí dos três anos, conforme consta do texto da lei. Já que eu grifei da outra vez, vou grifar aqui também, no item anterior, que fala da parte de você ser contratante, firmou contrato ou uma parceria como fornecedor, comprator, demandante, por aí vai. Você, se esse contrato, seja com o ente controlador, como eu falei, com a União, né? Pessoa política, administrativa e controladora, ou com a própria empresa ou sociedade, certo? Em período inferior a três anos antes da data da nomeação, aí você não pode ser nomeado, tá? Se for quatro anos, já faz bastante tempo, então você pode ser nomeado. Da mesma forma, o item 5, nós já comentamos, é a que fala do conflito de interesse. Tem conflito de interesse, também não pode haver a nomeação. E com relação àqueles casos de vedação do inciso 1, que eu coloquei aqui como GOV, que é aquele caso da entidade, você ser ministro, TDAS, ser do órgão controlador, isso daí vale tanto para o titular, para o ministro, por exemplo, como para os parentes com sanguíneos ou afins até o terceiro grau. Então, o ministro e seus parentes até o terceiro grau, o titular do DAS e seus parentes até o terceiro grau, o cara que trabalha no órgão controlador e seus parentes até o terceiro grau, também não podem ser nomeados para o conselho da estatal. Com isso, a gente conclui esse vídeo e conclui essa parte dos requisitos para a nomeação das estatais. Aliás, antes de concluir, só um detalhezinho. Um colega concurseiro me mandou um exemplo para que eu citasse na aula, que eu até agradeço bastante. Deixa eu ir aqui para mostrar para vocês. Para que vocês vejam que já está dando problema essa história da lei. Vejam só. Olha o que saiu na Folha de São Paulo. Kassab indica ex-governador de São Paulo para cargo nos Correios. Eu não vou nem discutir o que foi feito, qual é o currículo do cara. Só quero mostrar para vocês um trechinho aqui da notícia. Foi o Goldman, né? Hoje, vice-presidente do PSDB, amigo, integrou essa estrutura decisória de partido político? Não pode, colega. Está fora. Não pode ser nomeado. Eu vi que chegaram até a comentar na notícia e se diz que o pessoal fala Não, mas isso é uma questão de interpretação. Que interpretação? A lei é clara. A lei é clara. Não existe essa história. Se você era integrante de vigente estatal, só se você sair e ficar pelo menos uns 36 meses fora. Antes disso, não. Agradeço ao Cláudio Henrique Pinho, que foi quem mandou o exemplo para mim. E quem está dizendo que tem uma interpretação é porque tem um artigo, o artigo 91 da lei, da lei 13.303, que fala que as empresas públicas e sociedades de economia mista, criadas antes da vigência da lei, ou seja, todas que existem, a que eu saiba não criaram nenhuma depois, estas vão ter 24 meses para se adequar à lei. Aí tem gente achando que é assim, ah, então essa história de só poder nomear o PT, esses critérios que foram citados, só daqui a 24 meses que nós precisamos nos adaptar, não é isso. A ideia é a seguinte, basicamente, quem já tinha nomeado um monte de político, por exemplo, ou pessoas que não tinham características técnicas, requisitos técnicos necessários, nesses 24 meses a galera tem que ser botada para fora. Pode ficar aí, mas em dois anos tem que sair. Agora, nomeações feitas a partir da vigência da lei, a partir de 1º de julho de 2016, no meu entender, e acho que isso é o que vai prevalecer no judiciário, essas nomeações já têm que seguir o que diz a lei. Então, muito obrigado pelos exemplos, quem quiser mandar mais ideias, também pode mandar para a gente. Bons estudos a todos, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.